Já faz três dias que eu ligo, te procuro e você não me atende A saudade no meu peito invadiu e machucou demais Mas quando a gente encontra uma pessoa com um abraço crente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar rama Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta, quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia pro leitão Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta, quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia E eu, eu vou tá lá E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta, quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar Que me tinha pra sempre Mas não subia pro leitão Eita, minha irmã Javãozinho da Cachoeira Fala de amor Roba no bichão Bola me da sombra da pisou Arraia pra paredão, minha irmã Rola o B2 Balação, balação É dois pra cá e dois pra lá Assim, ó É pra dançar, agarrarico, javãozinho Cibara, minha irmã Deus me afreça Uou Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu bem estou sozinho, preciso de você O Deus como eu te quero, eu não posso te perder Eu sinto muito, eu sinto muita sua falta Muita sua falta Vem ter mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode me dar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração, meu coração está em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta do seu beijo E vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Eita negócio bom meu irmão, e é pãozinho Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar Como você pode lindar o seu amor Ciúmes que me fez eu não posso mais lembrar Meu coração, meu coração tá em pedaço Está em pedaço Volte amor, eu não mereço esse castigo E pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Volte amor, eu sinto a falta do seu beijo E vem matar o meu desejo, tirar essa dor de dentro do meu coração Eita negócio bom meu irmão, e é pãozinho Eita negócio bom meu irmão, e é pãozinho Eita negócio bom meu irmão, e é pãozinho O que é isso? 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 O que é isso?